Aqui no estúdio agora, o assunto é a possibilidade da falta de água em Goiás nesse período de seca. O meia-ponte, que abastece quase 50% da população do estado, está em nível de alerta, o que preocupa as autoridades. Quem bate um papo comigo sobre as providências que estão sendo tomadas e também sobre o papel da população para evitar que a gente venha sofrer com o racionamento, é o diretor de produção da Saneago, o Vanir Medeiros. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michelle. Obrigado. Vanir, vamos ser bastante francos aqui, porque a população precisa saber da situação real. A gente corre o risco aí de ter falta de abastecimento de água? Qualquer evento possui risco de acontecer, né? E a Saneago tem trabalhado, Michelle, para evitar qualquer desabastecimento durante o ano, principalmente agora no período de estiagem. Dentre as principais ações, a Saneago construiu uma adutora que vai interligar o sistema Mauro Borges ao sistema meia-ponte. E essa adutora, ela é de 12 quilômetros. Espera aí, ela já está sendo feita? Em que pé que está essa? Ela já está pronta, a adutora. Já está pronta. Caso haja necessidade. Ela não vai operar se a coisa não ficar mais crítica. Isso, exatamente. Atualmente, o nível do meia-ponte, a gente está em alerta. Hoje, a vazão é 4 mil litros por segundo. Está razoavelmente melhor que o ano passado. Está mais um... Em torno de 5%, mas ainda é preocupante a situação. E, além disso, a Saneago também trabalha várias ações em paralelo, como redução de perdas em Goiânia. Goiânia é referência nacionalmente, sendo a segunda capital com menor índice de perdas nacional. Essas perdas aí, você está falando de vazamentos? Isso. Como é que... Vazamentos são as perdas físicas. Extravasamento de reservatório. E tem as perdas comerciais também, que são os gatos que a população também executa. Irregularidades comerciais. E, de vez em quando, a gente vê uns canos estourados pela cidade, fica todo mundo louco. Porque, do jeito que é complicada a questão da água, né? Exatamente. Às vezes, tem alguma manutenção de emergência, né? Que a Saneago tem que atuar. Mas nós estamos com equipes 24 horas para poder estar retirando com maior agilidade possível, exatamente por causa disso. Quais os municípios que, nesse momento, poderiam ter um risco maior aí de ter problemas com essa questão de falta d'água? Nós temos Goiânia, né? Com certo risco, depende da vazão do Minha Ponte. Mesmo com a interligação do sistema, com todos os trabalhos, existe um pequeno risco. A situação hoje está bem controlada. Os reservatórios estão todos no máximo. Reservatório de distribuição. Algumas cidades mais críticas, assim, que a gente sempre tem trabalhado é Valparaíso, Planaltina, própria Lusiânia, tá? Aparecida, estamos trabalhando também uma redução de perdas bastante significativa. São as principais. E no quesito conscientização, o que a população deve fazer para a gente estar tentando segurar um pouco essa questão, melhorar um pouco? E o que, né, não deve fazer nesse momento? Porque a gente sempre fala para as pessoas terem consciência, a gente está vendo aí que a chuva já tem um tempo que está dando uma trégua, a gente, né? E tem gente que ainda continua com hábitos que a gente considera complicados, né? Lavar calçada, né? Esse tipo de coisa. Mas que ações são essas que as pessoas podem estar fazendo ou não devem fazer para a gente ter um melhor sucesso nessa questão da água? A Saneagra está com uma campanha educativa, que é lúdica, com dois personagens, né? O Sato, que seria o cidadão sensato, e o Banjo, que seria o cidadão que esbanja. Então, o Sato tenta ensinar para o Banjo qual que é a melhor forma do uso da água, na verdade, para fazer a própria higiene, né? Com relação à limpeza dos carros, a irrigação de jardins, que deve ser com balde, né? E onde é que está sendo, onde é que acontece essa campanha? Vocês estão com panfletos na internet, como é que é? Vários panfletos na internet, nas redes sociais, em Aruanã, nos fins de semana. Aí lá tem dicas de economia de água. Exatamente. Dicas de como usar conscientemente, de forma racional e social, o uso da água. Tá certo. E a gente viu que a questão da água e do esgoto subiu aí 5,7% agora, dia 1º de julho. No caso da gente ter um consumo aí meio complicado, por conta dessa possibilidade de dar uma perda na água, a gente pode vir a ter mais aumento na tarifa por conta disso? Não acredito não, Michelle, porque quem regula isso é a GR, né? Certo. E essa revisão é uma revisão anual da tarifa. Então, teria que estar no plano de racionamento uma perspectiva dessa, mas eu acho que esse ano não está previsto, não. Tá certo. Então, a questão é a seguinte, a gente não está com um risco, a gente pode falar isso, nesse momento não há um risco, mas que as pessoas... É, a Saneago monitora a vazão do meia-ponte diariamente e online. Nós fazemos duas medições às 6 da manhã, às 19 horas, da vazão do meia-ponte e a gente tem acompanhado isso. A vazão tem decaído com o tempo, com o gito. Pois é, a gente viu pelos números aí que estava no estado de alerta. É, está no estado de alerta já, exatamente. Depois o alerta vai para o crítico, né? É, aí tem os níveis de criticidade, entendeu? Então, o comitê de bacia, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, vai definir os níveis críticos de atendimento. Bom, população, vamos ajudar aí, porque ninguém quer ficar sem água, não é mesmo? Obrigada pela sua participação aqui, Vanir Medeiros, e qualquer coisa, qualquer sinal de problema, avisa a gente, por favor, porque aí a gente puxa mais a orelha de todo mundo para ver se a gente aguenta até as chuvas voltarem, não é mesmo? Com certeza, a população pode acompanhar também no site da Saneágua, na sala de situação, é bem direto. Porque lá todo mundo pode ver como é que está a questão. Isso, tem o nível do meia-ponte lá disponível. Legal, muito obrigada. Muito obrigada. E uma ótima tarde.